E tem alguma outra loja de tamanho plus size lá? Não na mesma cidade, tem perto, em Presidente Prudente. Tá bom, mas na sua cidade não tem? Não tem. E, quer dizer, você já atrai uma clientela que quer o tamanho plus size, mas não tem ninguém que consiga oferecer para ela isso? Isso. Tá bom, então o que eu faria é o seguinte, ao invés de criar uma loja dentro de outra loja, e qual é o percentual de mulheres de tamanho plus size que compram com relação à quantidade total de compradores que você tem? Quantos por cento são plus size? Eu acredito que pela crença de você chegar na loja e não ter o seu tamanho, é complicado mexer por isso. É uns 40% da minha venda ainda está no plus size, menos do que o tamanho PMG, porque elas têm aquela crença, ah, eu vou na loja e eu uso 54 e não vai ter o meu tamanho. Então, peraí, deixa eu entender o seguinte, de cada 100 clientes, quantas são plus size? 40. 40? 40% é plus size. Isso. As outras 60% é todo o restante dos tamanhos. Isso. Eu faria o seguinte, eu não criaria uma loja dentro da outra loja com o mesmo nome, eu criaria uma loja só plus size, para atender essas 40 mulheres. Mas ela não vai entrar, porque imagina só o seguinte, é o mesmo caso de academia, é a mesma situação. A mulher, tamanho 54, ela entra num lugar, aí ela vê a menina tamanho 38, ela vê a outra tamanho 32, aí ela vê a outra tamanho 40, aí ela vê, e ela está entrando com o tamanho 54 dela, passando pela loja, indo naquele cantinho plus size, aquela loja dentro da outra loja. Entendeu? Sim, mas eu já tive as lojas separado, eu já tive a loja de tamanho que seria tipo plus size, com o mesmo nome, era Belinha Modas e Belinha plus size. Porém, o custo de ter duas lojas era muito alto, eu peguei um prédio maior, e fiz dentro desse prédio, separei, um lado é uma loja, outro lado é a outra loja. Ah, então são duas lojas. São duas lojas. Não é uma loja dentro da outra loja? Não, são uma do lado da outra. Entendi, então são duas lojas. Sim, ela, tipo assim, se você quiser entrar dentro da outra loja, você entra, mas é separado. Tem uma porta que, por exemplo, vai a mãe com a filha, ela é tamanho maior, e a filha é tamanho menor, ela vai para o outro lado, e a tamanho maior fica para o lado de cá. Entendi, então elas entram já em lugares diferentes. Isso. É como se fossem duas lojas. Tem. Legal. É o mesmo espaço, mas são duas lojas totalmente separadas. Entendi. Então são duas lojas, ok. E o nome da Belinha Modas, é isso? É Belinha Modas. Tá. E quantos habitantes tem Regente Feijó? 24 mil. 24 mil. Isso. Todo mundo deve conhecer a Belinha Modas. Sim. Todo mundo conhece. É que tem 12 anos já. Todo mundo conhece. É. Regente Feijó inteira conhece a Belinha Modas. Conhece. Então, você vende para todas as mulheres que tem tamanho plus size em Regente Feijó? Não. Por quê? Gostaria de vender, mas não. Por que você não vende? Então, eu vim aprender isso aqui. Legal. Muito bom. Deixa eu entender uma coisa. Você é a única loja que tem tamanho plus size em Regente Feijó? Sim. Existem mulheres que são plus size e não compram de você? Existe. Elas compram onde, então? Em outra cidade? Eu acredito que seja em Presidente Prudente. Tá bom. Hã? Internet. Internet. É, também. Pode ser internet. Eu tive uma loja plus size. Tá. O resto dela tem o maior e-commerce que você tem que ser a VK. VK. É. VK. Então, peraí, peraí. Fala aqui. Fala com ela aqui. Tá. Oi. Levanta, todo mundo te vê. Oi. Eu já tive um e-commerce de moda plus size e não foi o que a gente pensou. A gente acabou fechando o negócio. Mas, perto por ser interior de São Paulo, você está concorrendo com um dos maiores e-commerces do Brasil, que é a VK, moda plus size. E eles agora também estão fabricando roupas. Então, assim, pessoal de interior, quem vende direto para o público final, é bem difícil porque eles são muito fortes. Tirando postals, tirando outras empresas, eles são muito fortes. Tá bom. Pode ser por isso. Então, eu quero dizer. Obrigado. Palmas! Então, vamos lá. Existe um e-commerce fortíssimo em moda plus size. Você está concorrendo com esse e-commerce. Sim. Ok. E existe o Presidente Prudente também. Sim. Então, o que você pode fazer na sua loja para que a mulher queira ir lá comprar moda plus size numa loja física, ao invés dela comprar no e-commerce? O que você pode fazer lá? Olha, eu, no momento, eu faço muitas fotos. Eu tenho uma modelo. Como assim, fotos? Ah, eu tenho uma modelo, né? Tipo, uma moça bonita. Plus size. Toda semana, é. E elas fazem as fotos com as novidades que chegam. Entendi. Eu gostei da ideia da foto, mas não com a modelo, com a cliente. Imagina que você pegasse essa fotógrafa que tira a foto da sua modelo e para cada X reais que a sua cliente gastar na sua loja, ela vai ganhar um book. Um book de fotos com o ensaio dela vestindo as roupas. As suas clientes vão ser as modelos, não a moça bonita plus size. Sim. Entendeu? Isso tira ela do e-commerce porque ela fala, cara, no e-commerce eu não vou ter... Porque, vamos pensar o seguinte, qual é o nome dessa mulher? A cliente ideal sua. A minha cliente ideal, ela tem 45 anos, ela é mãe de dois filhos. Qual o nome dela? Ela é Ana. Ana, legal. Vamos pegar a Ana. Ela tem dois filhos, ela não trabalha fora, ela engordou muito devido às gravidez, ela tem uma baixa autoestima, bem baixa. Ela é só o marido que trabalha. É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Pensa o seguinte, o mundo é generoso com essa mulher? Não. Não. Ela tem a baixa autoestima porque ela apanha do mundo. O mundo sempre relega ela. Você é a mulher que vai chegar para a Ana e vai falar o seguinte, aqui você é valorizada. Sim. Aqui você é especial. Não interessa se o mundo não te dá atenção. Eu te dou atenção. Então, aqui você vai ter, por exemplo, uma fotógrafa aqui, contratada, que quando você comprar aqui, acima de, por exemplo, R$ 500, você vai ganhar um book em seu. Um book mesmo. Tem um estúdio e vai ter um ensaio fotográfico com você. E a gente tem diversos tipos diferentes de ensaios. Para cada R$ 500, você vai ter esse ensaio. São as fotos que você vai levar num álbum para mostrar para o seu marido. São as fotos que você vai poder mostrar para as suas amigas. que você pode colocar no teu perfil do Instagram, com as roupas que tem aqui. Então, aí as tuas amigas vão falar, caramba, olha que foto linda dela, da Ana. E aí elas vão te valorizar pela mulher que você é. Porque a foto vai mostrar, não a roupa, vai mostrar você. Essa é uma das coisas que você pode fazer para ela. Só que se você caminhar para o si mesmo caminho, que outras coisas que você pode fazer para fazer com que ela se sinta valorizada. A Belinha Modas vai ser a loja que valoriza a mulher plus size por aquilo que ela é. Independente do corpo que ela tem, independente do que as outras pessoas digam, independente do que ela ache, mas valorizar por aquilo que ela é. Pela mulher que ela é. Entendeu? Sim. Quantas outras coisas você não pode fazer na sua loja para valorizar essa mulher? Imagina que você faça, por exemplo, um wine bar. Ela vai lá e vai tomar um vinho. Imagina que você não faça uma noite de autógrafos com alguma atriz ou alguma autora que seja uma referência para essa mulher. Imagina. E por aí vai. Então, quer dizer, a tua causa vai ser a valorização da mulher plus size, que é, muitas vezes, relegada. Sim. Isso é um diferencial. Isso segmenta, mas segmenta em um nível, assim, brutal. Aí você não vai ter as mulheres de Regente Feijó indo para a Presidente Prudente ou comprando no e-commerce. Você vai ter as mulheres de Presidente Prudente indo para a Regente Feijó para comprar na tua loja. Porque você é a loja que valoriza. Nenhuma outra faz isso. Ah, obrigada. Legal? Obrigada. Palmas! Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora DobreSuaEmpresa.com.br E lá fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. DobreSuaEmpresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá. DobreSuaEmpresa.com.br Tchau. Tchau.